E hoje nós vamos conhecer a história de um maratonista de 91 anos, o seu Francisco. Como é carinhosamente conhecido. A história de vida dele virou documentário na Trilha da Vida. E lançado no dia 30 de agosto, aliás, é hoje, né? Na Vila Cultural Cora Coralina, aqui em Goiânia. Para bater um papo com a gente, eu recebo o seu Francisco e o diretor do filme. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Olha ele. Olha ele me matando de inveja. Com essa disposição toda. Vem cá, me dê um abraço. E aí, tudo bem? Eita, tudo bem, seu Francisco? Tudo ótimo. Que maravilha. Desde que o senhor entrou aqui no estúdio, o senhor não quis sentar. Vira aqui para o pessoal te ver em casa. O senhor não quis sentar. Ficou de pé, se aquecendo. Ficou com a perna só assim, que eu não aguento ficar nem 30 segundos. Aí, ó. 91 anos, gente. Olha aí que maravilha. Agora a gente vai sentar para conversar. Seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui em casa. Obrigado. Então, senta aqui, seu Francisco. Chega mais para cá. Seu Francisco senta aqui no cantinho, seu Francisco. Agora o senhor vai sentar. É, agora o senhor vai ter que sentar. É, vamos bater um papinho. Chega um pouquinho mais para lá. Aí. Eu sou obediente. Pois é, seu Francisco. Quer dizer que tem quanto tempo que o senhor está fazendo maratonas? Tem 16 anos. A primeira maratona foi dia 11 de maio de 2008. E antes, o que o senhor fazia? Eu trabalhei em tantas coisas. Até juntando lixo na rua, eu a juntei. E jogava uma bolazinha. E aí deu para me encaminhar no jogo da bola. Eu ganhei para o time. E o dono do time me deu um tênis, uma meia e uma inscrição. E mandou para mim correr. E eu fui correr e ganhei. Então, quer dizer que a corrida veio dessa do futebol. Porque futebol corre muito dentro de campo. Futebol, o time estava perdendo de 2 a 0 e com um jogador a menos. Nossa. E eu vou entrar aí. Eu vou entrar de médio volante. Porque de médio volante não vai passar ninguém. E vocês têm que fazer. Mas aí eles não aguentaram e eu tive que fazer sozinho. Com a ajuda de Deus. Foi aí que você olhou essa história e falou, aqui tem história. Você viu, 91 anos de idade. Eu nunca ouvi essa história. Já ouvi várias. Essa do futebol eu não conhecia. É o começo de tudo, né? É o começo. Estava me perguntando como foi que começou. Aí eu tenho que dizer como começou. Eu achei que tinha começado lá nos passarinhos, lá no seu pai, lá. Mas aí a história do livro é uma e a história da maratona é outra. O que é que tem? Que passarinho é esse? O passarinho é que meu pai não queria que eu corresse de jeito nenhum. Aí ele furou uma lata e amarrou uma corda e me deu dois palitos. Quando eu gritava o dia todinho, eu gritando nos passarinhos, eico, 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 e o... E a lata estava batendo. Mas aí chegou a minha época, eu saí de dentro de casa, 17 anos. Aí arrumei uma namorada e a namorada me deu um filho. Nove meses e três dias, ela me deu o primeiro filho. Aí eu digo, tem que mudar, tem que mudar. E mudei, graças a Deus. Hoje eu sou maratonista reconhecido por uma boa parte do Brasil. E o senhor é bisavô? Eu sou tataravô. Olha que maravilha. Deve ser um orgulho para a sua família. Seis tataranetos. Que bonitinho. Que fofo. Então, significa que a gente não pode perder a linha da agulha. É verdade. A gente tem que fazer o que a gente quer. Crer em Deus e confiar em Deus, porque Deus é dono de tudo. E tudo que você quer fazer, botou a fé em Deus, Deus, ele faz acontecer. Você viu aí a conversa que eu tive com os meninos? Tem fé também no meio. Com certeza. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Ô, Rai, agora me conta. Como é que foi essa sua história? Como é que você chegou até ele? Eu pedalo. E moro ali perto do Areião. E estava andando de bicicleta no sábado. E vi esse cidadão desse jeito, correndo. Falei, gente, será que ele está disputando alguma maratona? E peguei a bicicleta, voltei, tem um outro amigo, que é o Caleb, que já conhecia ele. Falei, Rai, você conhece o Seu Francisco? Falei, não. Ele falou, Seu Francisco é um maratonista, tem 90 anos, você tinha 90 naquela época. E corre o Brasil inteiro, faz maratona no Brasil inteiro. Aí eu desci da bicicleta, fomos bater um palco. Aí eu perguntei, o senhor tem algum documentário sobre sua vida? Ele falou, não. Falei, vamos produzir um documentário. E aí fomos fazer um piloto, fizemos a entrevista, fizemos o projeto de lei para a Lei Paulo Gustavo. Envolvemos uma equipe maior de pessoas que elaboram projetos. A roteirista, que é a Carla Radic, que pegou desde o início o Seu Francisco também, para criar um roteiro para a gente contar a história de vida dele. Porque o que ele conta, o que ele nos contou, é que quando ele era criança, ele queria correr. Você viu aqui dentro do estúdio, ele não parou um minuto. Não parou um minuto. E o pai queria que ele espantasse os passarinhos dos arros, das coisas que... Porque ele morava na roça. Na roça, no interior do Pernambuco. Botou uma lata nele aqui para ele ficar batendo e espantando os passarinhos. E ele canta até hoje, né? Que ele ficava cantando nessa época. Para fugir dessa história toda, ele completa 17 anos, casa, conhece uma menina, vai para São Paulo, tem 10 filhos em 10 anos, certo? Maratonista mesmo, hein? De responsa. Depois disso, ele cria esses 10 filhos. Quando o mais novo completou 18 anos, ele vem embora para escolher um local e o local foi Goiânia. Aí que ele começa a correr, entendeu? Que legal. Eu fico imaginando, Raimundo, que você deve ter... A hora que desceu da sua bicicleta, você já foi com a sua... Já, meu... Com o seu enquadramento. Imaginei isso. Estilo Saulo Cândido. Isso, exatamente. Já foi imaginando tudo, né? É desse jeito. O que é isso, né? E vai lançar amanhã? Vamos lançar hoje. Ah, é hoje? Hoje. Hoje, dia 30. Gente, hoje é dia 30, estou perdida no tempo. Na Vila Cultural, no... Cora Coralina. Na Vila Cultural Cora Coralina, anexa ao Teatro Goiânia, às 16h30. Às 18h30. Às 18h30, desculpa. Está vendo? Ele tem que me corrigir. A memória é com ele, não é comigo. É mesmo? Não teve Covid? Eu? É. O que é que é isso? Boa resposta. Pois é. E da onde que vem essa energia, hein? O que Deus quer, ele consegue. E o senhor come direitinho, toma água? Eu como fruta e é o suficiente para me... A alimentação dele é só fruta. Só fruta? Ué, aprendeu com os passarinhos que você tinha que espantar? Isso, os passarinhos que eu espantava eles, ele me colocou para aprender a comer com eles. Que bonitinho! Está ali dentro do meu carro, ali, duas dozes de banana, que eu parei para almoçar com ele. Foi um açaí e duas dozes de banana. Gente, aí te dá energia o suficiente para fazer a sua corrida. Aí eu tenho que ficar às 24 horas ligado. Oito é para fazer X, o outro é para fazer legal e o outro é para resolver. Então, são 24 horas no dia e a gente tem que dividir em três. Esses três é para ser bem aplicado. E se você não souber distribuir, se perde no tempo. Que legal! Boa, boa, boa tática. Agora me conta aqui, já fumou, já bebeu? Graças a Deus, nunca e nem nunca vai acontecer isso. Está vendo, gente? É outra, outra vitalidade. Olha lá, olha a preparação dele. Fazendo um cafezinho, café você toma. Aquela é esposa? Não é café, não. Aquela é namorada, não é, seu Francisco? Vocês fizeram um pacto, como é que foi? Conta aí a história da sua companheira. A dona... Tem uma dona que nós tivemos uma vida, uma luta. Porque quando eu comecei a namorar com ela, eu falei para ela, eu disse, Luzia, você gosta de dinheiro, menina? Ela disse, eu gosto. Eu digo, eu vou te dar um pé de dinheiro. E aí ficou seis anos, depois de seis anos, eu comecei a comprar o material para fazer a casa para ela. Fiz a casa para ela, entreguei para ela e aí estou na vida, estou na luta para vencer. E ela mora onde? Ela mora na Vila Pedrosa. Aqui em Goiânia. E esses filhos, esses dez filhos, são todos vivos? São todos criados. São todo mundo criadão, todo mundo na boa. Porque o que eu fiz lá, 57 anos lá em São Paulo, eu deixei para eles. E eu não quero nada daqui. Ah, então quer dizer que essa família ficou lá em São Paulo. O senhor veio aqui e constituiu outra família. Aí, aqui, eu comecei, comecei a, comecei a, porque a tal de convívio levou a mãe de uma criança. E eu estou segurando a criança até ela passar de maior. Inclusive, eu fiz o voto de fazer para cem crianças, cem maratona. Que coisa linda. De cem idosos, de sessenta anos acima, cem idosos, eu vou fazer um apoio para dar o que eles precisam. Comer, beber, remédio, roupa, tudo, sair do mim. O senhor é rico ou é, seu Francisco? Não, o que é meu, que Deus me dá e que Deus me deu, eu vou dar para eles. Que coisa maravilhosa. O que seu Francisco precisa, e o que a gente tem batalhado muito, é de um apoio para que ele possa executar as corridas dele. Porque todas as viagens ele que paga, ele que banca, e ele não tem apoio de ninguém e passa de inúmeras dificuldades. Eu imagino. Com certeza, com certeza, você vê, se uma meta de cem maratona, para uma parte cem maratona, normalmente, para as crianças. Quer dizer que, tanta criança que Deus ama, as crianças, como os idosos. Sim. Os idosos estão morrendo de fome, porque não tem o apoio, porque não tem o trabalho para ele, porque depois de cinquenta anos já não tem mais emprego para ele. Não tem apoio e tem uma solidão, né? É. E agora eu gostei, foi do cabelo, viu, seu Francisco? Achei moderninho. Achei massa. E aí eu estou fazendo uma condição aí. Olha lá, olha lá, ele mesmo que arruma. Cento e cinquenta, cento e cinquenta e cinco maratonas eu já fiz. Para duzentos está faltando quarenta e cinco. E eu vou buscar, de um em um eu vou buscar. Pois é, mas... Tanto o médico, como a médica, me proibiu de eu correr três maratonas no mês. E eu estava fazendo isso. Três maratonas por mês. E como é que está o coração? Eu não tenho isso. Eu não tenho essa coisa, não. Não tem nada no coração? Não, eu não tenho coração. Não existe coração. Como assim não existe coração? Existe uma pedra rocha. É para aguentar tudo e passar tudo. E fazer tudo. O senhor que fala isso. E o amor que o senhor tem em Deus? É o seu carinho que o senhor tem por criança, pelo idoso? Isso aí é a mulher, seu coração. Isso não é coração, é o amor. O amor. Ele sabe muito bem dividir as coisas. Você colocou tudo isso no filme? Tudo. Tudo. Tem tudo isso. Tem o Francisco de ponta a ponta, né, Francisco? De ponta a ponta. Eu tenho seis maratonas internacionais. Ele não sabe. Ele não anotou, mas ele sabe. Foi Argentina, Paraguai, Uruguai, Las Vegas, Nova York e Peru. Você vai ter que assistir o filme para você lembrar. É verdade. Mas como é que foi? Aí depois que você já foi com o seu dedinho lá, fez todas as cenas que você já imaginou na primeira conversa com ele, aí você chamou uma roteirista para contar? Sim, aí nós temos a equipe, tem os meninos da IP, que são projetistas, fazem projetos, que é o João e a Bruna. Tem a Carla Radir, que é a roteirista. Aí tem a equipe, o câmera, que é o Vitor, enfim, faz o pessoal de produção. E aí nós somos, eu chamei ele para a gente gravar um piloto. Certo. Foi eu, a Carla e o Alexandre, fomos lá para o Areião, gravamos um piloto com ele. Aí a partir desse piloto, a Carla montou o roteiro, né, porque documentário, eu como documentarista, eu, o roteiro é ele. Então eu faço essa adaptação. Mas a Carlinha já fez um roteiro que ficou bem bacana, da gente chegando na casa dele. Ai, eu quero ver. Então, assim, conhecendo a dona Luzia, essa história que ele conta, né, desse namoro de 17 anos. Pois é. Como é que ele começou. E aí tem todo esse preparo, né, assim, a gente acaba convivendo o mês com a pessoa. Isso virou uma família, porque todo dia de manhã ele me liga, sete horas da manhã, se eu não atendo ele liga até umas dez vezes. À noite também, né. Então agora eu começo a fazer um outro documentário, que é um longa. E você tá falando. Aí já é longa já. E abandonou por outra pessoa, que não sei o quê. O Rai, eu quero saber o que você aprendeu com o Sr. Francisco, mas não é agora não. E eu quero que esses meninos cantem um pedacinho de uma música pra gente. Qualquer uma que vocês tiverem inspiração nessa nossa conversa. Porque a gente tá indo pro intervalo. E já já eu volto e eu espero você aqui em casa. Cando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso. Cando devagar, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais silêncio. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito bom o que eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhas e as mães. E vai continuar no terceiro palco? Não vai dar não? O que é que é, Galvão? Peraí, deixa ela... Ela tá vendo o tempo aqui. Isso aqui. Ah, não. Então dá. Só pra ele responder isso. Tá, ele vai responder essa pergunta e os meninos encerram comigo. Porque a pergunta agora tem que ser respondida. Ah, é? Uai. O que é que você aprendeu com ele? Ah, tá. Deixa eu pegar uma água aqui. Ah. Tá. Ok. Ah, nem vou pegar água não. A garrafa vai ficar aparecendo. Olá, uma boa tarde pra você. Quer dizer, minha querida Cleide Rocha e também... Você ganha pouco, mas diverte, né? Bom, é isso. Eu pergunto, faz o pai passar na frente. O que é que você não sabe dirigir, que ele vai fazer o seu, pessoal? Pessoal, só se dirigir, né? O que? Ah, então tá. Beleza. Tá. Graças a Deus. Tô de férias. Toca. Falta cá. Olha só Você vê o estado que eu tô Tô bebendo fiado No stories que ela postou Nem deu pra ver onde é que ela tá Quem me vê conversando sozinho Deixa a boca pra me criticar Mas não sabe a do que eu tô sentindo Te amar Quem não quer mais me amar Deixa a boca Com o nosso programa aqui em casa E conversando aqui com esse cineasta Que fez esse documentário É cineasta, né? Cineasta. Pronto. Documentarista. Documentarista também, né? Me conta, o que você aprendeu com ele? O que eu aprendi com o seu Francisco É que a gente não precisa Chegar em primeiro lugar O importante é cruzar a linha de chegada Entendeu? Então, no caso dele, por exemplo 91 anos de idade Percorrer 45 quilômetros Numa corrida E chegar no final dela Isso é maravilhoso, né? Não, é perfeito E dá uma lição de vida na gente Gigantesca, né? É maravilhoso E a gente só pensa em chegar em primeiro É Mas eu acho que o grande barato é isso É chegar Chegar E a caminhada, né? É chegar A corrida Cruzar a linha E essa fita vermelha no cabelo O que significa? Essa significa Espantar tudo que um presta A fita vermelha vai espantar Pronto E outra aí no braço E outra na perna Perna Olha Pronto Tá todo protegido Existe muita inveja Que é a doença pior do mundo É inveja Show, trem E aí eu me preparei Com essas três fitinhas E essas três fitinhas Em todo canto Tá em todo canto E aí, vocês? Correriam a maratona? Rapaz Eu tava falando com ele ali nos bastidores Eu corro 5km quase todos os dias, né? Mas mais por questão da dieta mesmo Que o meu personal me indicou E o curso correr 5km todo dia Eu também não tenho essa situação, não Eu corro um dia e sofro as duas no outro Não corre todo dia, né? Não Um dia sim, um dia não Ai, que legal Eu vou te falar Eu fiz um teste Pra mim ver a minha resistência Foi atravessar o estado olímpico Fazer com 80 minutos 40 voltas E fez? E fez Dois minutos, cada uma volta E eu fiz E os jogadores ficaram tudo de boca aberta Tá vendo? Tem que ter perseverança Rai, muito obrigada Eu que agradeço Adorei você Tudo isso é boa Amei o senhor Parabéns por essa vitalidade Parabéns por você estar ensinando Tanta coisa bonita pra gente E aí